Agora, atenção, largada para o quinto páreo do programa, avança pela linha 1 o competidor Kiais e pela 2 o Fugante Fugante tenta o primeiro posto, vai sacando o meio corpo, um corpo de vantagem, número 1, Kiais aparece em segundo Lá por fora vai ganhando o terreno, Jeito Guerreiro tomou a terceira, a segunda avança e tenta a primeira Jeito Guerreiro sacou a cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo de vantagem, ficou mal, Kiais ali pela linha 1 Lá por fora o Spiri passou para o segundo, em terceiro vai o número 2, Fugante, junta os paus Kiais em quarto Lá por fora, Avocado Adriano, de mais para mais vai melhorando, vai se posicionando em quarto, terceiro avança O ponteiro é o número 4, Jeito Guerreiro mantém um corpo, um de luz, vão se aproximando da curva de chegada Contornam a curva de chegada, entram pela reta final, número 4, Jeito Guerreiro mantém um corpo de vantagem Avança por fora o Spiri, Avocado Adriano aberto a 400 do espelho, abriu-se um leque lá por dentro Kiais vai sacando cabeça e pescoço, pegado duro pelo Valdomiro, avança cá por fora o Avocado Adriano Ele embalou, avança por fora, vem tentar a primeira colocação, lá por dentro Kiais mantém um corpo, um de luz de vantagem, avança por fora o Avocado Adriano Vem forte por fora, vem tentar a primeira em frente às tribunais sociais O Avocado Adriano vem melhor, vai brigar pela primeira Kiais e Avocado Adriano, emparelhados, cruzam a faixa final Vamos aguardar o placar, pode ter vencido o Valente Kiais O Avocado Adriano vem melhor, vai brigar pela primeira em frente às tribunais